Olá pessoal, hoje vamos descobrir qual é a corretora mais barata e mais confiável em 2023 e também vamos descobrir como é que algumas corretoras nos vão aos bolsos sem darmos conta disso. Mas qual será a melhor corretora? Será a XTV? Será a DeGiro? Será a Trading P2? A Toro? Ou será a Interactive Brokers? Vamos descobrir? Vamos lá! Olá, sou o Daniel, o ouço desse canal, o Investor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal de YouTube e me terei aquele gosto porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor e faz crescer o nosso canal. Mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então até ao vídeo! Ora bem pessoal, hoje vamos analisar 5 corretoras muito conhecidas dos portugueses, nomeadamente a XTV, a DeGiro, a E-Toro, a Trading P2 e a Interactive Brokers e vamos analisar tanto em questões de pressário, ou seja, vamos tentar perceber qual é a corretora mais barata em diferentes situações e também em questão de segurança, de forma que vocês possam escolher a melhor corretora para vocês. Como digo sempre, não há a melhor corretora em todos os casos, algumas situações uma corretora A é melhor para ti, outras situações será a corretora B, por isso vamos falar sobre estes pontos muito importantes e vamos fazer algumas simulações na tela do nosso monitor, de forma que depois possas concluir qual é a melhor corretora para ti. E já agora quem tiver o nosso livro terá acesso à nossa folhinha de comparação de brokers de uma forma gratuita, é só descarregar, ok pessoal? Por isso vamos começar primeiramente a falar sobre segurança. Relativamente à segurança de depósitos, tanto em 3T, broker, DeGiro e XTV, tem um seguro de 100 mil euros para os nossos depósitos, porquê? Porque o nosso dinheiro que não está investido em ativos, estão depositados numa conta bancária, está assegurada pelo Fundo de Resolução do Banco Central Europeu. No entanto, não acontece o mesmo à E-Toro e Trading 22, em que aí está assegurada pelo Fundo de Regulatório de Corretagem, até um valor de 20 mil euros, ou seja, faz de conta que tens 20 mil euros, tanto a Trading 22 como a E-Toro assegura 90% do depósito, ou até um valor máximo de 20 mil euros. Relativamente à segurança de ativos, tanto a Interactive Brokers, como a E-Toro, como a DeGiro, como a XTV, garantem que as tuas ações e ETFs são tuas em caso de falência, ou seja, em caso de falência, essas ações serão-te devolvidas. No caso da Trading 22, não consegui encontrar essa informação, por isso, enquanto não consigo encontrar a informação de que as nossas ações e ETFs estão de forma protegidas, então não poderei pôr na categoria de segurança máxima. No entanto, há que ter em consideração que ações fracionadas não entram para esse tipo de subos, ou seja, caso tinhas ações fracionadas e essa corretora que tu estejas a utilizar vá à falência, então esse ativo entra para o chamado do Fundo de Falência, juntamente com CFDs, Forex e também opções. Ou seja, na prática, o que quero resumir aqui com isso tudo é o seguinte, é que sejam ações fracionadas, CFDs, Forex ou opções, todos esses brokers têm um seguro de 20 mil euros, encobram 90% do valor até o máximo de 20 mil, no entanto, em questões de ações, ou seja, se tu tiveres ações ou ETFs, tanto a Interactive Brokers, como a Toro, como a Jira, como a XTV, garantem que elas são tuas, ou seja, são-te devolvidas. Na Trading to a Tu, como disse há bocado, não consegui encontrar o documento que afirma essa afirmação, por isso terei que colocá-la juntamente em que as ações e ETFs entrarão para a massa falida. Agora vamos falar de uma coisa muito importante que é sobre preços, mas para falar sobre preços temos então que ir para a nossa tela do monitor e fazer algumas comparações muito interessantes, por isso, até já pessoal, vamos lá! Estamos na nossa folhinha de cálculo onde nós vamos tentar perceber qual é a melhor corretora de todas, por isso temos aqui a comparação entre as mais importantes corretoras a operar em Portugal, são elas a de Giro, a Interactive Brokers, 322, a Toro e a XTV, depois fazer algumas simulações porque, como disse antes, não há a melhor corretora para todas as situações, por isso vamos fazer algumas simulações e vocês vão se dar conta que, se calhar, a melhor corretora para mim poderá não ser a melhor para ti, ok? Essa parte aqui, como vos disse, a parte de seguranças, já vos expliquei um bocadinho a segurança, tanto de depósitos como de garantia dos vossos ativos em caso de falência, no entanto, essa folhinha de cálculo, depois, quem tiver o livro, pode descarregá-la perfeitamente, de uma forma totalmente gratuita, tanto no nosso Telegram exclusivo, como no nosso Discord exclusivo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, é que a Giro e a Interactive Brokers operam num mercado regulado, quero dizer que isso é, eles compram e vendem ações, ou seja, são intermediário direto na Bolsa Destino, no entanto, Trading 22, Hector, XTB, são corretores do tipo OTC e muitas vezes elas podem ser a vossa contraparte. Isso vai fazer uma coisa muito interessante, é que em situações de pouca liquidez, pode ser que o preço praticado por elas poderá ser muito diferente do praticado pelas corretoras no mercado regulado. Por exemplo, vocês estão a ver agora o exemplo do BCP, é que nós temos o preço no mercado regulado de 0.2279 e, por exemplo, numa das corretoras OTC que referenciei a Bocado, o preço está um bocado mais caro, 22,87. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que tenham muito cuidado a operar nesse tipo de corretoras e cuidado com os vossos top-losses automáticos, porque muitas vezes podem ver grandes spikes, ou seja, grandes variações de preço, como, por exemplo, aconteceu aqui essa ação da MRO, que subiu mais de 100% e voltou ao seu patamar original, ou seja, as pessoas que tinham stop-losses automáticos, tanto de compra como de venda, foram automaticamente retiradas do mercado. Por isso, o que digo sempre é que vocês tenham muito cuidado em operar nessas corretoras do tipo OTC, porque vocês estão a operar nos servidores dessas corretoras e isso pode fazer com que a variação possa ser um bocado mais amplia e é aí que vocês podem perder ou ganhar dinheiro. Outra opinião que eu tenho relativamente às ordens, eu aconselho sempre que utilizem ordens de limite, porque assim vocês vão entrar ao preço definido. Vamos começar, primeiramente, a analisar ambas as situações, ou seja, com o preço limite definido e depois, claramente, vocês vão ver as diferenças caso colocássemos o preço no mercado dessas corretoras, as diferenças de preço, para que vocês tomem as vossas relações e depois vamos analisar essas mesmas operações, mas operando no mercado norte-americano. Por isso, o que eu vou colocar aqui vai ser o preço, por exemplo, do Santander. Esse é um preço que eu retirei na sexta-feira, dia 21 de Abril de 2023 e o preço nas corretoras estava praticamente quase igual, ou seja, como digo, nem sempre, nem sempre, existe uma desfazagem de preços entre os OTCs e as corretoras que operam no mercado regulado. No entanto, convém indicar que, na minha opinião, deveríamos sempre usar ordens de limite. Por isso, vamos pôr aqui o preço, 1.156, 3.156 e vamos utilizar essa mesma referenciação. Ou seja, na prática, façamos de conta que nós estamos a operar com pouco dinheiro, vamos fazer de conta que estamos a operar com 500 euros numa ação europeia, então, a mais cara, por incrível que pareça, é a de giro. E porquê? Porque a de giro tem, atualmente, subido os preços das suas cortagens. Por exemplo, ela, atualmente, está a cobrar 3.9 euros mais 1 euro nas cortagens de ações europeias. Se fosse uma ação portuguesa, em vez de ser 3.9 mais 1, seria só 1 mais 1 euro, o que ali gerava um bocado o preço. E depois temos as corretoras, na prática é OTC, cuja cortagem é 0, então, permite ter os preços mais baratos. Ou seja, pequenos valores em que nós temos limite de execução, order limit, em que nós definimos o preço de entrada, nas ações europeias, então, as vencedoras, as claras vencedoras, são as corretoras de cortagem 0, a chamada OTC, seja um alímetro de 21, é Toro, ou XTB. O mesmo se passa, por exemplo, caso tenhamos valores um bocadinho maiores, um bocadinho maiores, ou seja, na prática, continuam a ser as mais baratas, e a de giro continua a ser a mais cara. Ou seja, na situação em que nós estamos a operar com ações europeias, em que a nossa ordem seja limite, ou seja, definimos o preço, a pior corretora, na minha opinião, é de giro, e as melhores são as corretoras OTC, sejam LG, XTB, é Toro, ou 3d1.2. Agora, vamos fazer a simulação caso colocássemos ordem a mercado, e vamos ver aquelas diferenças, vamos ver aquelas diferenças de selipagem, e também de variação de preço. Ou seja, vamos ao caso do BCP. Estamos então a simular a situação em que nós estamos a operar em mercado, ou seja, as nossas ordens são a mercado, e existem claramente diferenças de preços entre o mercado regulado e o mercado OTC. Mesmo com esse diferencial, ou seja, o preço da ação que nós compramos no mercado OTC seja um bocado mais alto que o mercado regulado, como nós estamos a falar de valores muito pequenos, as corretoras OTCs continuam a ser as mais baratas, e a mais cara continua a ser aqui de giro. No entanto, caso nós levássemos o nosso patamar para um valor um bocado mais considerável, ou seja, para 1.000€ ou 2.000€ um bocado mais acima, então, claramente que esse diferencial de preço teria um peso muito maior, e as corretoras mais baratas, a mais barata de todas seria a Antractive Brokers, e depois a de giro, e depois seriam as restantes. Vamos então fazer a mesma análise, no entanto, para ações norte-americanas, e claramente vamos começar primeiramente com Order Limits, ou seja, em que nós definimos o valor de entrada do nosso ativo, com pouco valor, e depois com o valor acima de 2.000€, e claramente depois vamos fazer com ordens a mercado, vendo a diferencial do spread, e claramente vamos ver aqui umas coisas muito engraçadas. Uma coisa que vocês têm que saber são os chamados custos escondidos, quando nós compramos ações em dólares, temos que compreter o nosso dinheiro em dólares, e as corretoras cobrem-nos uma comissão. A XTV é mais cara de todas, cobra uma comissão de 0.5% de valor, depois temos aqui a de giro, cobra 0.25% do nosso valor investido, a Trading 22 cobra 1.4 pips, a Toro cobra 3 pips, e quem cobra menos pips, ou seja, menos dinheiro pela conversão, é a Interactive Brokers, que cobra um décimo de um pip, ou seja, o mais barato em conversões é a Interactive Brokers, depois a Trading 22, e depois a Toro de giro, por fim, XTV. Esse preço aqui é o preço da T-Ray, caso nós comprássemos um preço definido de 2.36 dólares, ou seja, gastássemos 236 euros, veríamos uma coisa muito interessante nessa tabela aqui, é que a corretora mais cara é a de giro, aliás, é a mais cara de todas, depois vem a nossa amiga XTV, depois temos aqui o segundo lugar em 3T Brokers, e as corretoras mais baratas são tanto a Toro como a Trading 22, no entanto, a Trading 22 ganha, por meio de centésimas derivados, é que tem a corretagem mais baixa, ou seja, na prática, a Trading 22, em ações norte-americanas, para pouco valor investido, é, na minha opinião, a mais barata, ou seja, a melhorzinha. Se nós colocássemos um bocadinho, um valor diferente, um bocado diferente, claramente que as coisas continuavam um bocado no seu lugar, no entanto, a XTV continua, ficava aqui no pior lugar de todos, derivado aos custos de conversão, que neste caso, gastava-se quase 3 dólares em gastos campeais, e, em penúltimo lugar, ficava a de giro, e depois, em segundo lugar, a nossa amiga Interactive Brokers, e, em primeiríssimo lugar, a nossa Trading 22, e mesmo com décimas abaixo, ficaria a Etor. Ou seja, quando nós estamos a operar ações com preço-limite, sem dúvida nenhuma, como vemos por aqui, Trading 22, sem dúvida nenhuma, pode ser a escolha mais óbvia. No entanto, façamos de conta que nós temos aqui um spike, interessante, um spike, ou seja, estamos a operar em mercado, em mercado OTC, ou seja, quero dizer que com isso, em vez de enviarmos ordens de limite, enviávamos ordem em mercado. Vamos ver aqui, então, com uma situação que o melhor broker seria a Interactive Brokers, que teria o melhor preço executável, ou depois viriam a Trading 22 e a Toro, claramente que a XTB ficava numa má posição, mas também aqui a de giro. Caso tivéssemos uma ordem melhorzinha, claramente que a Interactive Brokers continuava a ser a melhor, depois viria a G de giro, a Trading 22 e a Toro, e por fim, a XTB. Ou seja, o que quero dizer com isso é o seguinte, se tu és uma pessoa que opera muito nos Estados Unidos, mas com uma posição muito pequena, se calhar, dentro de tu, é mais favorável, se operas com grandes tamanhos, na minha opinião, se calhar, a Interactive Brokers seria muito aconselhável. No entanto, tínhamos sempre em consideração, tínhamos sempre em consideração, que estamos a falar em order limits, ou seja, nós estamos a definir o nosso preço de entrada. No entanto, em tempos de grande volatilidade, em grandes tempos de conturbados, claramente que esses preços, as diferenças podem ser muito maiores, podem existir os status spikes, como existiu na MRO, neste caso, se que é o gráfico da Trading 22, e aí poderá haver grandes perdas. Por isso, o que vos digo sempre, não é a corretora bonita, nem boa, nem barata, ao mesmo tempo. Esta é uma folha de cálculo, que vos ajuda a tirar as vossas melhores conclusões. No entanto, tenham sempre em consideração, que caso vocês usem order limits, será uma boa escolha, porque ficam protegidos com o 3-se paques. No entanto, claramente, que quando nós temos stop loss, nós queremos sair, em algumas determinadas situações, e estar num OTC, poderá não ser a melhor situação, porque levaremos, claramente, com esse grande spike, como vocês estão a ver, neste gráfico da MRO, que saquei do gráfico da Trading 22. Ora bem pessoal, então, como vocês puderam ver, não há uma melhor corretora, para todas as situações, há corretoras, em que são melhores, quando vocês têm pouco dinheiro, outras, quando vocês têm muito dinheiro investido, outras corretoras, são melhores, para os mercados norte-americanos, outras, são para os mercados europeus, por isso, eu queria que vocês indicassem, cá em baixo, qual era a vossa corretora, que vocês mais gostaram, e o porquê, para as pessoas também, saberem, caso haja aqui, alguma informação, que me tinha escapado, por favor, coloque aqui, que eu tenho todo o gosto, em corrigir, ok pessoal? E pessoal, também, não se esqueçam, de arranjar o nosso livro, para de perder dinheiro, com muitas táticas, estratégias, e muita, muita matéria, esse era um livro, que eu queria ter em 2006, quando me iniciei, nessa jornada, dos investimentos, e também terão acesso, aos nossos bónus exclusivos, desde o Discord exclusivo, o nosso Telegram, com vídeos explicativos, folhos de cálculo, racheres, e muito mais, para arranjarem, o link vai estar aqui em baixo, e até já pessoal.